Sumiu! Yes! Amigos! John Wick Moment! Ai caralho, iniciei o programa de desenho. Ai meu Deus! Programa de desenho? Esteja bem-vindo, cara! Mais um dia, mais um episódio. Tap porra! Ah tá, ah bom. Ah bom. Cadê o ai meu Deus? Eu já fiz! Caralho, eu nem ouvi. Eu tava pensando no Cartoon Network. Eu tava lá falando do Cartoon Network. Não dá pra dar um murrão lá? Exatamente isso. Um murrar? Eu tava querendo dizer lá longe mesmo. Mandar mestre. Não, não, ele tentou na outra. É, não dá. O Xbox não vai tão longe assim. Passou fino, hein? Hauk, deixo contigo fazer a contagem. De morte? É. Beleza. Ah, Jean... Ah não, beleza, não jogo mais. Mas lembrando que isso é um... Como é que é? Um experimento social apenas. Pra gente saber se é verídico que o Jean ficaria mais nervoso se existisse uma contagem. Qual é, cara? Pra que isso? Lembrando que o Jean não concordou. Então... Lembrando que o Jean não concordou. O Cuplet também desacordo disso. Desacordo disso. Desacordo. Olha, só só um funcionário no Jogando Foda-se. Então tem que... Tem que fazer o que mandam, né? Aí um manda sim, o outro manda não. E aí fica uma discordância eterna. O Hulk estoura só. Então eu vou contar, mas não vou ao mesmo tempo. Vai ser o trabalho feito pela metade. Vai contar muito mal. Vou. Vai pular umas mortes. Ai! Ah, mas Jean não vai morrer mais, né? Aí... Nem adianta. O experimento social vai dar certo. Quer dizer, vai dar errado. Quer dizer, depende do resultado. Meu cara, tô muito confuso. Acho que não tem resultado, na verdade. Não tem um certo ou um errado. Viu só? Cara, eu acho que eu vou jogar muito bem daqui em diante. Pode ser. Tem que jogar muito bem justamente pra evitar ouvir um número subindo. Ih, caralho. Não, não, não bate... Ai, caralho, que medo, velho. Aí, ó. A parada é jogar ali. Não. Porra, você é maluco. Jogar ali, tá ligado? Pra bater no... Oh my god! Tá brincando com o perigo, porra! Entendeu? Tem que bater ali no nitro, ó. Essa é a parada. É isso que o jogo quer de mim. Caralho, tu é maluco, mano. Mas daí teria que esperar um pouco mais. Aê! Tá, é. Jogou fino, jogou fino. Very good! Mano... O experimento social tá só se provando. Positivo. Caralho, que perspectiva é essa? Caralho, aquele laser maluco, cara. Tá se provando positivo, velho. Não, eu não entendi nada ali, mas... Vida que segue. Cara, o Jean tá só jogando o mais fino do mundo, porque ele não quer ouvir o número subido. Não, não fala isso que ele se desconcentra, mano. Não, ele não vai. É, mano. Pô, eu jogo mal a partir do momento que a minha gameplay é reparada. Entende? Tem um monte de gente reparando nela agora mesmo, cara. Não. Não, é no futuro. É quando é reparada e comentada. Oh, shit! Ninguém tá rolando nada. Tá bom, cinco. Porra? Não, porque? Não era um? Cinco. Esse não foi o primeiro episódio? Eu tô fazendo meu trabalho aqui, cara. Você me respeita. Ah, mano. Seis. Dois. Puta que pariu. Essas plataformas aqui... Três. Sete. Caralho, esse cara começou no cinco, já. Não, que tá maluco, velho. Teve cinco? Teve? Eu tô confuso agora se tu tá de troll. Teve. Eu não sei mais se... Eu não confio mais na minha mente mais se eu vi ou não. Caralho. Tô fazendo meu trabalho. Confia. Caralho, sabe que eu confio? E aí, gente? Será que eu confio? Vou mandar uma enquete na comunidade. Agora. Só lá, confio. Rapaziada, confio no Hulk? Ou não? Ah, minha vidinha. Tem que dar o body slam. Que? Come on and... Aí, ó. Como assim? Ele quase alcança. Tá vendo a mão? É a mão, mãe. Eu acho que precisava de uma caixa ainda de altura. É, mano. Tipo que eu quebrei as caixas aqui. Que bosta. No Crash 1, tu alcançava fazendo isso. Mas esse daí ficou muito alto. Desculpa, gente. Tô tomando pinga. Tô tomando pica. Desculpa, gente. Tô tomando pica. Não. Não precisa se desculpar por isso, não. Toda vez que eu caminhava pela estrada de ouro fino... Isso daí devia ser trilha sonora do Jean no sertão. Sertão. Não era nem no sertão. No sertão. No sertão. Cara, pior que essa música era famosa lá. Sai! Pô, essa música é pica pra caralho. Nada mais justo. Ah, não. É pra quê? Mas qual que é a lógica? Você tem que jogar a bomba... A bombeta ali. Não, mas não brinca não. Não brinca não. Continua, pô. Mano, eu tenho que fazer isso pelo bem dos gamers. Ah, vai explodir, vai explodir, velho. Hauk, uma coisa que você tem que aprender... Nesse canal. O Jean, ele sempre vai ir atar dos colecionáveis, cara. Não tem como. É um gamer, né? De verdade. O cara, ele olha, ele fica assim. Caralho, preciso 100%. Preciso platinar esse jogo agora. No meio desse canal de long plays. Não, exceto que já deixou passar muita coisa, né? Viado, tem um episódio de Resident Evil 8 que é só ele não catar um tesouro. É só isso. Não, mas... Não, não, mas lá... Dedicação gamer. Mas lá eu pensei, pô, isso faz parte da experiência do Resident Evil 8. Se eu quero passar a experiência do que é o Resident Evil 8, tem que ir atrás desses... Que porra é essa? Estão batendo no meu teto, mano? Eu achei que era tu batendo na perna. Caralho, mano. Caralho, mano. Pois é, estava bem em cima de mim mesmo. Caralho. Pô, cuidado que... A última vez que isso aconteceu aqui em casa, pô, acabou mal. Oxi. Pode falar sobre isso ao vivo aqui ou é algum problema técnico? Não, porra. É foda, sabe como é que é, né? Jogador de Fortnite. Que que aconteceu, cara? Jogador de Fortnite. Eu tô cada vez mais confuso. Não, eu tô brincando. Nunca aconteceu isso aqui. Quer dizer... Já teve bicho no meu forro aqui do teto. E foi o... Já teve bicho? O motor de cabeça. Já teve... Não, tem bicho aí embaixo do teto dele. Agora mesmo. Iiiiih! Shiiiit! Ele é gay. Como desbloqueei essa porra, mano? Sugarhole. Pô, o... Esse negócio de bicho no teto, seguido aqui, seguido aqui em casa. É chatão, né mano? Caralho. Mas assim, comigo que rolou... É que entrou um gato entre aí o telhado e o forro. E mijou lá em cima. Aí ficou pingando na minha cama, velho. Meu Deus. Aí eu acordei... Na moral, na moral. Isso é terrível. Aí eu acordei... Hum... Que que é isso aqui? Estranho pingando. Que isso? Limonada? Amarelo. Eu... Não é possível. Aí era mijo mesmo. Aquela... O Hawke já ouviu essa história que eu já contei duas vezes aqui? Qual? Do... Do moleque do suco de morango? Hum... Já lembra? Acho que eu não lembro. Ah, eu acho que eu lembro, mano. Então, eu estudei uma vez com uma menina. Beleza. Ponto aí. E na outra turma, estudavam outro cara. Oito. Aham. Esse outro cara, um dia a gente tava... Um dia a gente tava conversando sobre ele. E os meus amigos, tipo, porra, esse cara aí tem uma história bizarra, não sei o quê. Que eles estudaram junto, ele e essa menina, até o fundamental, assim, uma parada assim. Hum... E aí quando tinham, sei lá, uns onze, doze, sei lá, quando essas coisas acontecem, tu já vai entender o porquê. Ah... Acho que já imagino. A mina levantou pra ir no banheiro. E tinha uma pocinha assim, na cadeira dela. Dez. Aham. Vermelhinha assim, né? Será que tu me entendes? Ah, sim, sim. Normal. Aí o moleque chegou, meteu o dedo, lambeu... Calma. Pera, aonde que ele meteu o dedo? Na poça vermelha. Mano. Ah, é bom saber. Que estava na cadeira da menina. E falou, suco de morango? Ah, velho, pra quê? Ou algo parecido. Ele deu uma lambidinha no dedo? Pra complementar? Ao que tudo indica, sim. Pô, que maravilha, né? É como já dizia o rei Antônio III. É... Um... Todo nobre guerreiro suja sua espada de sangue. E ele demonstrou que não tem medo. Voa. Esse é um herói. É o meu herói. Eu não teria coragem de fazer isso. Tipo, o dedo não, né? Eu também não. Nem de olhar. Não, eu também não. Eu tenho fobia de sangue, pô. Eu vou olhar essas coisas. Tá maluco. Ai... Você tem fobia de sangue, velho? Hum... Pô, não exatamente. Eu não sei explicar. O cara é um mandal humano. Que viadagem, mano. Que viadagem e fobia. Coisa de quem suga a rola. Pô, qual é a fobia mais ridícula que você sente? De agulha. Se bem que é meio comum, né? Caralho, agulha, mano. Agulha. Não acho que agulha seja ridícula. Não, não sei, mano. Querendo ou não, é um negócio penetrando no teu corpo, né? É, então. Isso que me dá medo, velho. Ah, mas quando é outra coisa penetrando é suave. Ah, tá bom. Não. Caralho, cara. Ah, 16. Caralho, esqueci de contar as outras. Não, já era. Já perdemos. Vamos ter que fazer o experimento social parte 2. Não, não, não. Eu só tinha perdido uma, pô. Caralho, que saco esses bichos, velho. 16. É, pô. Ai, meu Deus. Max Houncer. Max Racer. 17. O que que aconteceu? Voltando. Oi. Minha mãe apareceu aqui no meu quarto pra saber a marca do mercadeiro. Não, eu gostei que pra mim ela chegou falando, Max Hacer. E foi embora. Não, mas foi. E foi embora. Foi muito foda. Caralho. E eu falei o meu cartão de crédito e o Jean vai ter que cortar isso. Do nada o Hulk mandou o cartão de crédito. Entendi nada. E eu li em voz alta, porra. A mãe do dia chega, Max Hacer e a resposta do Hulk. 4, 1, 2. Não, não fala não, não fala não, pô. Não fala não. Que isso. Cvv. 752. Caralho, o cara quase... Você acertou os primeiros 15 números. Cara, eu nem falei 15 números. Esse é o mais foda. Pra você ver. Cv? Cv? Ah, não, cara. Ah, mano. Primeiro o Cv. Cossielo viado. Cossielo viado? Como é que é? Cv. Caralho. Aí mandou. A moral que tu falou isso do canalha, velho. Mas o que que tem esse viado? Deixa o menino... Deixa o menino sugar. Deixa o menino sugar. Deixa o menino sugar aqui. Deixa o menino sugar. Não, é que falou do Cossielo viado. Aí eu falei, pô, deixa o menino sugar. Que que tem? Tô gostando. Não tô falando mal do Cossielo. Não é... Não é uma ofensa. Não, não. Também não é ótimo. Já... Já passamos dessa parte como sociedade. Deixa o menino sugar. Deixa o menino sugar. Então, mano. Gostou dessa... Dessa música? Gostei, gostei. Inspirada pela outra música? Aquela? Aquela deixa o... O André Marques tocando? Deixa os garotos brincar. Caralho, eu tava pensando... Deixa os garotos sentar, velho. Pô, então... Tu não é minha música. Porque se fosse sentar, ia ser minha música. Porque tu gosta de sentar? Porra... Melhor do que ficar em pé. É, por isso que ela foi ver a cadeira. Não, tu prefere sentar ou ficar em pé, mano? Ah, agora... Ninguém fala nada. Ficar em pé em cima de uma pica é difícil. Caralho, você leu as linhas miúdas. Porra... Você leu as linhas miúdas. Ah, não. Onde voltou, cara? Eu não aguento. 19. Eu não aguento. 19. Rolando no cu. Desculpa, Jean. É parte da experiência. Sabe qual é a melhor parte? E eu vou revelar agora. Já no fim do episódio. O que? Eu comecei contando a partir do 5 mesmo. E depois eu pulei pro 17, eu acho. Alguma coisa assim. Então, a real é que deve ser uma 7 mortes. Mas eu já cheguei no 20. E o pior é que o episódio tá acabando. Ou seja, eu acho que não deu 10 mortes nesse episódio. Acho que não. E eu te enganei legal no começo. Que você ficou confuso e eu só continuei. Não, eu realmente fiquei confuso se tinha acontecido. Por quê? Porque nesse episódio eu não tava prestando atenção. Porque eu tava contando todos os tempos de todas as séries. Jogando fotos. É, eu percebi. Foi aí que eu agi. Porque se você tivesse prestando atenção eu tinha contado direitinho. O cara é bom, gente. O cara nos pegou no... Parte da trollagem. Caralho, Cauê mora aí? De novo? Não, de novo não. Não, não, não. Sai, Cauê. Porra. Pô, desde aquele dia eu não superei mais. Aí, bebê. Caralho. Só foi embora. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like. Vai acabar deteriorando nossa mente. Like. Vamos. Vamos. Tô curtindo a minha praia. Faço a minha dança. Dois flip. Andamigo a famosa. Fora a gíria. Nas aventuras com medo. Um moço trojado de verde na peita. Feita, girl. Me senti que os malucos te arrebentam. Quero ver se eu tô fome. Passa o dia todo comprando na M Nation. Sua missão completa e respeito no meu nome. Cês não sabem tá tiro nem dentro do Playstation.